A pergunta da Semana do Brasil é a seguinte, Cleberto, como é que vocês vêm de casas tão rápido em Orlando quando a gente nem pode ir aí com as fronteiras fechadas? A palavra-chave é marketing e hoje eu vou mostrar uma técnica pra você, uma tecnologia impressionante que você pode caminhar, passear pelas nossas casas aqui em Orlando sem sair da sua casa. Gostou dessa? Vamos lá! Ok, agora estou de volta ao escritório, posso compartilhar meu computador e minha tela pra mostrar pra vocês essa técnica, tecnologia sensacional de ver uma casa em alta qualidade de fotografia mesmo aí do Brasil e é assim que a gente usa pra vender muitas casas aqui, é um dos métodos que a gente usa. Aqui está, esse é um programa desenvolvido pela empresa Matterport, é uma das que faz, tem essa tecnologia altíssima então você pode ver a casa aqui em três dimensões, em perspectiva, com o mouse você pode clicar pra baixo, pra cima, pro lado tem várias coisas que você pode fazer, deixa eu passar a minha foto aqui pra cima pra não ficar no meio então, por exemplo, uma das coisas que pode fazer é o simples, clicar em cada foto e vai mostrando cada peça da casa pode ver a qualidade da foto impressionante, você com o mouse pode virar pra direita, pra esquerda, pra cima, pra baixo como você queira né, e pode até usar as setas do seu teclado pra baixo, pra cima, pra baixo ou seja, vai pra frente e pra trás, deixa você mais longe, mais perto, como você quiser essa é uma maneira de você visualizar cada peça você pode também usar o automático, que aqui é apertar play quando você aperta play, o sistema mostra cada peça, cada dormitório, cada cozinha, piscina e quase 360 graus, faz isso automaticamente pra você ver. A outra maneira é, mais uma vez você pode ver outra coisa, você pode fazer uma planta baixa da casa, você pode trocar você pode trocar de piso, tem o piso número 1 e tem o piso número 2. É, tem uma coisa interessante também que você pode fazer uma medida, pode medir, quero medir daqui até aqui, quanto que é, está em metros são 12 metros. Outra coisa interessante, podemos voltar ao que se chama doll houses aí, tem perspectiva e a outra coisa que é a mais interessante de todas, é você caminhar por dentro da casa, né você faz, você realmente caminha dentro da casa, você vê essas bolinhas no chão, essas rodinhas, essas rodinhas é o trajeto por exemplo, se eu quiser ir lá pra aquela porta, eu só aperto nas bolinhas e vou até a porta eu posso fazer a volta completa, tá, com o mouse e posso ir lá na piscina, só acompanhando as bolinhas, tá posso ir lá na piscina, posso olhar o outro quarto da direita, enquanto que eu tô aqui, já olha, tem outro quarto ali posso ir lá fora, né, posso ver o que que tem lá fora. Se você viu a casa e esqueceu alguma coisa, essa é uma ótima maneira de você ver você pode olhar tudo de novo em alta qualidade. Se você não viu a casa, que é uma das razões a pessoa não estar aqui e é uma maneira ótima também de ver. Digamos que você quer saber se essa casa tem uma grelha do lado de fora ou não essa aqui não tem ainda, então dá pra você instalar uma, mas dá pra ver que ela tem uma jacuzzi, tá então essas coisas interessantes. Então voltando pra dentro da casa, você pode subir a escada, né para o segundo andar, é só seguir as bolinhas. É a mesma forma, ok? Então esse é o sistema. Se vocês gostaram, por favor, deixe o seu like aí, deixe o seu comentário e aperte e inscreva-se se não se inscreveu ainda e eu vou deixar aqui embaixo nas descrições alguns dois exemplos com links de duas casas para você passear com ele. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.